Olá, seja bem-vindo ao RIC Notícias de hoje para ficar muito bem informado sobre tudo que aconteceu em nosso estado nesta quarta-feira, 7 horas e 20 minutos. Um idoso de 63 anos morreu em um acidente em Londrina. A câmera de segurança mostra quando o motociclista perde o equilíbrio, cai e é atingido pelo carro que vinha no sentido contrário. Um médico que estava na rua tentou socorrer o senhor, mas sem sucesso. Até o SAMU foi chamado, mas mesmo assim a vítima morreu dentro da ambulância. O capacete que ele usava foi encontrado rachado a alguns metros de distância. E um suspeito de roubo e fuga causou um grave acidente nesta quarta-feira aqui em Curitiba.